O iPhone SE 2 é um modelo voltado para custo-benefício, só que ele não é muito baratinho não, viu? Será que vale a pena o investimento? Vamos descobrir os prós e contras aqui com a gente. Esse aqui a gente já sabe o que não vem na caixa. É só isso. Telefone e o cabo USB. Não vem a fonte. Se você busca um aparelho prático, desses que cabem no bolso, o iPhone SE 2 é a boa pedida. O desempenho dele também é bem eficiente para tarefas cotidianas, para aquele uso básico de aplicativos no celular. As câmeras também são focadas em custo-benefício. A traseira filma em 4K e faz uma ótima imagem em ambientes bem iluminados. A frontal é bem interessante, viu? Tem até modo retrato. A bateria do iPhone SE 2 é compatível com recarga rápida. Segundo a Apple, a autonomia pode chegar a 13 horas de reprodução de vídeos. Bastante coisa, né? Tudo muito bom, tudo muito legal, mas o iPhone SE 3 já está no mercado. Será que ainda vale comprar o SE 2? Vamos ver os prós e contras. Carregamento sem fio, processador eficiente e é um iPhone mais em conta. Bateria não é potente, não suporta 5G e o tempo de vida útil é reduzido. A gente botou os prós e contras na balança e a nota final foi essa daqui. Quer entrar para o universo da Apple? Então fica de olho no aplicativo do Buscapé. Lá você consegue ver o histórico de preço e até criar um alerta para comprar quando ele estiver naquele precinho amigo. Até a próxima!